Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é vítima de feminicídio a cada 7 horas no país. No estado do Rio, só de janeiro a maio deste ano, já foram 52 mortes, com aumento de 73% em 5 anos, de acordo com o Instituto de Segurança Pública. Mas o uso de um aplicativo pode ajudar a diminuir esses números. Lançado em 2020 em uma versão piloto na cidade do Rio e este ano estendido aos 92 municípios do estado, o Maria da Penha Virtual permite que vítimas de violência doméstica acionem o sistema de justiça de forma rápida e sem burocracias para fazer denúncias e solicitar medidas protetivas. É sobre isso que nós vamos conversar no Alerje Debate de hoje com a juíza Juliana Cardoso Monteiro de Barros, titular da segunda vara criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Itaboraí. Também com a vice-diretora da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ e orientadora do projeto Cone Cesário e com o empreendedor e um dos idealizadores do aplicativo, Rafael Vanterley. Sejam muito bem-vindos. Rafael, para a gente começar o programa, eu queria que você falasse para a gente como surgiu a ideia de desenvolver esse aplicativo, o que motivou vocês que eram ainda estudantes de direito ali, o que fez com que vocês criassem e desenvolvessem esse aplicativo para beneficiar as mulheres vítimas de violência? Então, a gente surgiu como um projeto universitário a direito ágil. A gente propunha, então, criar soluções para problemas relacionados aos direitos humanos, especialmente relacionados a mulheres. Então, a gente em 2019 já tinha idealizado o Maria da Penha virtual, mas nunca tinha acelerado. A gente já tinha outros projetos relacionados aos direitos humanos, de transparência, acesso à justiça. Em 2020, veio a pandemia de Covid-19 e, por conta da gravidade do problema da violência contra a mulher e a violência doméstica em específico, a gente procurou, então, criar uma tecnologia e foi, de fato, o Maria da Penha virtual para acelerar esse serviço. Então, o Maria da Penha virtual, inicialmente, na versão justiça que a gente implementou no tribunal, é uma versão que visa efetivar o acesso à justiça para mulheres em situação de violência doméstica. Ou seja, são pessoas que, naquele momento da pandemia, estavam em casa, em isolamento social, mas hoje ainda convivem com o problema de ter uma agressor em casa, de ter, de fato, um companheiro, um namorado, um marido ou ex-marido. E, enfim, recentemente também, empregada doméstica também é vítima de violência doméstica, então, todas as mulheres estão sujeitas a sofrerem esse tipo de problema. Então, a gente queria um meio fácil de acesso, discreto, para que aquela mulher consiga, de fato, efetivar o seu acesso à justiça de maneira mais simples, mais ágil, mais eficiente. Então, nesse momento, em 2020, a gente procurou criar uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio para, de fato, impulsionar esse impacto social via aplicativo. E como é que foi a criação do aplicativo, de fato? No início, como é que vocês conseguiram desenvolver e colocar em prática a ideia que vocês tiveram na faculdade? Sei que você contou aí com a ajuda da orientadora de vocês, né? A Cônio Cesar, que está aqui participando do programa com a gente também. Se você pudesse falar um pouquinho desse início para a gente, como é que foi tirar do papel essa ideia? Enfim, como todo projeto de protótipo de tecnologia, como qualquer projeto, a gente precisa primeiro passar para uma ideação, né? Então, estudar o que a gente pode implementar e depois prototipar e ter a validação. Então, no momento inicial, a gente viu, de fato, o próprio direito da mulher em situação de violência doméstica requerer por si mesma a medida protetiva, o artigo 19 da Lei Maria da Penha, que nunca foi um direito concretizado. Ele estava, é uma letra feia da lei, ele nunca foi, de fato, afetivado. Então, a gente queria, pelo aplicativo, permitir que a vítima consiga ter esse direito, né? Que ela consiga, de fato, mandar um pedido de protetiva e diretamente ao juiz ou a juíza competente para apreciar e, em tempo mais hábil, ter uma proteção. Então, a gente quer encurtar esse lapso temporal entre um pedido de protetiva e uma decisão judicial. Então, melhorar, inclusive, a prestação jurisdicional para que a própria juíza ou juiz tenha, de fato, um sistema mais de fácil acesso, né? Tanto para a mulher quanto para a justiça. Então, a gente conseguiu, no início, como eu falei, essa ideação. Então, estudar o projeto, fazer uma análise de mercado, né? Também, porque, de fato, ainda que seja um negócio de impacto social, a gente precisa estudar concorrentes. Enfim, a gente viu, de fato, que não existia uma tecnologia semelhante como essa. Claro que existem botões de pânico, outras tecnologias para a prestação de assistência jurídica, né? Mas nada, de fato, para a justiça e também para a rede de enfrentamento, como o Maria da Penha virtual. E aí, a gente procurou como é que a gente consegue, então, como universitários, naquela época, efetivar o impacto social de maneira mais rápida, né? Por isso que a gente procurou a professora Cone Cesario, que é a coordenadora do Centro de Direito e Tecnologia da UFRJ, da Faculdade Nacional de Direito. E ela conseguiu fazer essa ponte com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio, pela juíza doutora Adriana Ramos de Mello e também com, na época, o diretor da Emerge, o doutor André Gustavo. Então, eles foram pessoas que foram fundamentais também para essa implementação. Então, de fato, é um direito da mulher que nunca foi concretizado e a gente conseguiu implementar pelo aplicativo. É, Cone, você, além de vice-diretora também da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, você também é professora de Direito Comercial, né? Foi esse seu lado mais empresarial que a levou a abraçar a ideia também do projeto? Queria que você contasse para a gente o que levou você a acreditar na ideia, né? Foram os benefícios, o potencial do aplicativo, o que a fez acreditar no projeto, abraçar e ajudar a fazer essa interlocução aí com o Tribunal de Justiça? O que, realmente, eu creio que a minha vocação de direito empresarial, de já ter trabalhado em grandes empresas, ajudou na concretização do projeto quase que como uma facilitadora realmente e uma visão de mercado, como o Rafael colocou ali. Vamos estudar quais são os concorrentes, vamos estudar o cliente, no caso, a vítima, né? Então, um olhar, na verdade, teoricamente empresarial, mas para um problema social. Hoje, o Maria da Penha, gostaria de comentar, ele vai além da questão da pandemia. Ele é um facilitador para o acesso à mulher que está, na verdade, em uma situação econômica difícil. Então, ela tem dificuldade para se deslocar até uma delegacia ou até um centro de referência da mulher. O Maria da Penha facilita essa situação. Ele também vai além, que cria uma ponte direto, aplicando a lei, depois a doutora Juliana pode falar melhor, uma ponte direto da mulher, da vítima, com o juizado da violência doméstica. E aquelas mulheres, então, que, por exemplo, o agressor pode ser um policial, pode ser um agente da lei, ela se sente mais segura, porque passa direto, ela não precisa ir pela delegacia para poder resolver. E também cria uma circunstância de um acolhimento maior, porque, infelizmente, apesar de já ter tido muitas melhoras, muitas melhoras nesse sentido, ainda a mulher se sente constrangida de uma delegacia, ser atendida, às vezes, muitas vezes, por um homem, e sem empatia. Não que todos não tenham empatia. O Rafael está aí, é um exemplo. O desembargador André, que foi a nossa grande ponte para entrar com o projeto no tribunal, também um homem empático, mas a gente ainda tem situações desse tipo. Outro, eu acho que, grande diferencial, hoje, do Maria da Penha virtual, é que ele pode atender, não apenas com efetividade às mulheres, naquela violência física, mas também na violência moral, na violência financeira, que são outras práticas que a doutora Juliana pode comentar com muito maior propriedade, que a mulher tem amparo na lei da Maria da Penha. Pois ela pode fazer uma prova, por exemplo, filmando ou fotografando, do agressor que não agride ela fisicamente, mas quebra todos os móveis, os utensílios, começam a gritar, fazer situações de assediando, querendo uma prática sexual que ela não deseja, coisas do gênero. O Maria da Penha cria esse mecanismo dela criar também esta prova. E uma interlocução, uma conexão entre as mulheres, que uma pode ajudar a outra, passando uma mensagem, passando um direct em uma rede social, uma mensagem em um aplicativo. Eu ia perguntar isso para você, Cone. O aplicativo, ele vem para romper mais essa barreira, né? Talvez para dar mais segurança para a mulher, que muitas vezes não quer se expor ali numa delegacia, né? Ou mesmo não consegue sair de casa porque está ali vigiada o tempo todo pelo próprio agressor, é isso? Exatamente. Ela cria essa ponte direto com o juizado, com as juízas, que tem um grande preparo e a equipe para poder atendê-las ali. Em todas as formas de violência, que muitas vezes ela também não sabe que ela está amparada pela lei Maria da Penha. Algumas delas, algumas pessoas imaginam que é só a violência brutal que a Maria da Penha ampara. E outro grande diferencial que a tecnologia pode dar é na parte de gestão pública, de dados e informações que fazem com que a administração pública, no âmbito do legislativo, no âmbito do executivo ou do judiciário, possam praticar políticas públicas, né? Então, outros módulos que o Direito Ágil já projetou, e o próprio Maria da Penha, nele é capaz para você saber o horário, os bairros de maior incidência, os motivos de maior incidência da agressão, e com isso o poder público traçar políticas públicas de combate mais efetivo dentro daquelas situações, regiões e etc. A gente sabe que o dinheiro público, infelizmente, é escasso. E ele tem que aplicar naquilo que é mais produtivo, aí está a minha visão de direito empresarial, naquilo que é mais efetivo para combater a violência doméstica. Juliana, a gente sabe que o apoio do Tribunal de Justiça, da escola, da magistratura, foi fundamental para que o projeto realmente, de fato, acontecesse, saísse do papel, deixasse de ser só uma teoria e começasse a funcionar na prática. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi a receptividade desse aplicativo na sua região, na comarca de Itaboraí, e como é que o jurídico, o lado jurídico, recebeu essa ideia. Então, Itaboraí foi a segunda comarca a receber o aplicativo, e é uma ferramenta muito importante de acesso à justiça. Eu tenho verificado semanalmente que denúncias que antes não ocorriam com frequência do tipo de violência psicológica, ou até de uma violência moral, elas têm vindo através do aplicativo. Então, claro que como todo novo, gera uma certa dúvida, gera um certo, sem saber como lidar com o desconhecido, mas eu creio que essa ferramenta foi muito bem-vinda aqui no meio jurídico, e nós, integrantes da própria Coordenadoria da Mulher, trabalhamos acerca da conscientização e capacitação dos demais juízes acerca da importância dessa ferramenta de acesso à justiça na vida das mulheres. Então, outro ponto importante aqui que a professora Cone tocou é que muitas das vezes as mulheres não querem fazer uma denúncia relativa à violência doméstica por esse receio de entrar numa unidade ali da polícia, né, que é a porta de entrada do sistema de justiça, e a gente não pode também fechar os olhos para a violência institucional, que é algo que ocorre, né, então isso facilita em todo o caminho para que ela tenha uma ordem de proteção, né, que é o comando emanado através da medida protetiva de urgência. E semanalmente eu vejo aumentar aí os pedidos de medidas protetivas pelo aplicativo Maria da Penha Virtual. Então, assim, eu creio que foi muito bem-vinda essa iniciativa, veio em boa hora, a pandemia impactou especialmente as mulheres vítimas de violência doméstica familiar, e muitas das vezes as mulheres estão em cárcere junto com seus agressores, né, e não sabem, não sabiam como sair daquela situação para fazer uma denúncia. Um outro ponto super importante que a professora One tocou, e que hoje mesmo a gente teve uma notícia aí de um jornal, de um agente da lei que tinha aí um histórico de violência contra a mulher, é romper essa barreira, porque muitas das vezes as mulheres têm uma, são casadas ou têm um relacionamento com algum agente da lei. E isso já inibe com que a mulher procure ali a proteção. A gente não está generalizando, é longe disso, mas é um dado, né. Então, essa ferramenta, ela traz ali uma possibilidade da mulher de requerer essa ordem sem nenhuma intervenção no caminho, sem nenhuma outra questão que a impeça. Juliana, você falou aí da questão da publicidade, eu ia te perguntar a respeito disso, como que se deu a aplicação da ferramenta em Itaboraí, né, na região aí de vocês? Houve algum trabalho de divulgação, de conscientização, não só do meio jurídico, mas também da população? Sim, a gente conta com apoio, nós contamos com apoio, né, da Prefeitura Municipal, que divulgou o aplicativo, né, nas redes sociais. Também foram afixados cartazes nos locais de maior movimento, centros de referência, unidades de saúde, delegacia, até na própria delegacia tem o cartaz do aplicativo Moreira Pia Virtual, no fórum. E isso tudo fomenta, né, com que a mulher possa pedir essa, fazer esse pedido de ajuda, né. Juliana, desculpa, mas legalmente falando, assim, essa é uma ferramenta, né, o aplicativo, ele sempre foi viável com embasamento jurídico, assim, se você pudesse falar mais dessa questão legal, se ele tem um embasamento na lei, ali, legislação que permite que a denúncia, né, e a medida protetiva, ela possa ser, de fato, solicitada pelo meio digital? Sim, com toda certeza. É importante a gente falar do pedido de medida protetiva, por si só, ele escapa dessa formalidade que há no direito, aquilo que a gente chama de uso expostulante, falando no jurídico, né. A mulher não precisa se valer de um advogado para fazer um pedido de medida protetiva. Não é necessário que exista um crime, na verdade, para que ela faça um pedido de medida protetiva. A ordem de proteção pode vir desvinculada de um fato criminoso. Então, por exemplo, antes do aplicativo, se a mulher estivesse se sentindo insegura por alguma questão, por alguma forma de violência, né, porque a gente sabe que a violência da lei Maria da Penha, ela é uma violência com conceito amplo, né, então, assim, há hipóteses de violência da lei Maria da Penha que não correspondem a infrações penais. Então, por exemplo, essa mulher poderia chegar no balcão do juizado e fazer um pedido ali, de próprio punho, dizendo que queria medida protetiva, sem assistência de advogado, de defensoria pública, de ministério público, de nada. Então, se ela poderia fazer isso ali pessoalmente no balcão do juizado, por que não utilizar essa possibilidade através de uma ferramenta digital? Ela tem até a possibilidade de juntar fotos, áudios, né, E, é claro que, assim, num primeiro momento, a gente verifica, assim, a dificuldade, né, da mulher, talvez, em expor o real cenário do que está acontecendo, né, mas quem trabalha, né, quem está inserido no universo da violência doméstica sabe que é normal a mulher não conseguir dizer, relatar o episódio de violência de uma forma concatenada, encadeada. Muitas das vezes ela confunde um episódio com o outro, que são tanto tempo de abuso, é tão, é, a questão da violência ser cíclica é tão forte que elas, às vezes, não conseguem discernir exatamente aquele momento, né. Então, no aplicativo, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, né, de casos que eu já peguei. A mulher vira e fala assim, olha, eu sou casada com o fulano há não sei quantos anos, ele sempre me humilhou, ele sempre me diminuiu como pessoa, ele sempre disse que eu não sou nada, e eu quero muito sair disso, mas eu não tenho uma casa para morar, eu não sei como eu vou fazer, eu não aguento mais essa humilhação, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais fazer nada, e eu não sei o que fazer. A gente tem que ter em mente que, por muitas das vezes, essa mulher já pode até ter ido numa delegacia, e ter narrado esse episódio, e talvez por uma falta de capacitação até do agente que está atendendo, está dizendo, olha, mas isso aí não é crime, então você não pode, aqui é só para que é crime, entendeu? E aí a mulher vai e pede uma ordem de proteção ali. A lei Maria da Penha não exige a pré-evoitiva do Ministério Público, né, para que o juiz defira essa ordem de proteção, então, a minha, a promotora que trabalha comigo, muitas vezes, ela brinca, ela fala assim, porque como você já decide direto, em muitos casos, eu opinaria contra, porque ela entende, bom, não está tão delineado, não está tão assim, claro, dentro da independência funcional, mas é muito importante a gente ter uma concepção de que a medida protetiva de urgência, ela trabalha com base no princípio da prevenção, para que o dano maior não venha a ocorrer. Então, se ela está narrando aquilo tudo, ela está no episódio de angústia, de risco, né, então, por que não conceder essa ordem de proteção, já que ela pode ser, se posteriormente não for verificada, ela pode ser revogada. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, mas o aplicativo é mais do que legal, ele é indicado, ele é premiado em todos esses aspectos. É, nesse sentido, Rafael, o aplicativo é um sucesso, né, como a gente pode ver já, e você está implantando, agora parece, né, sua empresa está implantando também na Paraíba, como é que surgiu essa possibilidade de levar a ideia, né, o projeto para um outro estado? Então, o nosso objetivo, pela Direito Ágil, é nacionalizar o aplicativo para todos os tribunais e todos os municípios e estados. A ideia é que a gente consiga levar para todos os estados o aplicativo, então mulheres do Piauí, da Paraíba, Alagoas, também possam, em outros estados, né, requerer protetiva por si mesma e encaminhar o judiciário. Então, o detalhe importante é, o aplicativo é acessível também, além de mulheres com problema de locomoção, de não poder se deslocar, de fato, até um tribunal, até um outro serviço público, é, de fato, ser acessível para pessoas com deficiência. Então, o aplicativo tem uma adaptabilidade já para essas pessoas com deficiência. Isso é super importante, esse avanço do sistema. Então, como a gente falou, é um aplicativo web, né, de fácil acesso, ele é disponível pelo celular, pelo computador ou qualquer dispositivo eletrônico. Importante que aqui no Rio, no estado do Rio, já tenha uma lei que foi sancionada, que determina a divulgação do aplicativo, uma campanha, de fato, mais massiva em todos os serviços públicos da rede de enfrentamento, universidades, repartições públicas, para ter, de fato, uma sensibilização, uma conscientização de mulheres e toda a sociedade sobre o uso do aplicativo. A gente vai, em breve, implantar na Paraíba também, pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, talvez em agosto ou setembro, especialmente agora, por conta dessa época, né, de sensibilização sobre a vivenção doméstica. E também temos contato com outros tribunais para também, de fato, implementar em tribunais. Então, de fato, é um projeto de fácil acesso que ele é facilmente replicável, isso que é interessante de falar. Ele tem mais calabilidade, porque se eu consigo gerar um sistema de fácil denúncia para pessoas, eu também, mulheres, né, em situação de violência, também consigam gerar o mesmo sistema para pessoas idosas, crianças, adolescentes, deficientes e testemunhas, né, pessoas, terceiros denunciantes consigam, de fato, relatar aquela agressão sofrida, seja em um condomínio, seja em um local privado, né, um local público, consiga denunciar diretamente ao órgão competente. Pode ser uma rede, né, de enfrentamento, no caso, um centro de atendimento à mulher, pode ser, no caso, um conselho tutelar, ou então mesmo qualquer outro serviço competente, de fato, para receber aquela acolhida. Eu vou precisar interromper esse nosso bate-papo para um rápido intervalo, mas não sai daí não que a gente volta já já.